José contou seu sonho com fé no coração Mas seus irmãos não viam a mesma visão Tu serás rei, ele dizia com alegria Mas o ódio tomou conta e a inveja o cegou Venderam José, jogaram na cova, ele chorou Mas Deus estava ali, ele sempre viu, ele sempre cuidou Não conti seus sonhos, pra quem não sonha com você Mas Deus tem um plano, ele sabe o que fazer Nos desertos e nas tribulações, ele nos guia O silêncio ele trabalha trazendo a vitória no fim do dia José, José, fiel até o fim Mesmo na dor ele não desistiu de seguir Fiel, fiel Fiel até o fim, Deus estava com ele, ele não abandonou Ele honra quem ele quer, ele é Deus, ele é fiel No Egito, José foi um escravo, mas não se vendeu No cárcere, o sofrimento, ele permaneceu Deus estava moldando, ele estava preparando O caminho que levou O caminho que levaria José ao trono, reinando Não conti seus sonhos, pra quem não sonha com você Mas Deus tem um plano, ele sabe o que fazer Nos desertos e nas tribulações, ele nos guia O silêncio ele trabalha trazendo a vitória no fim do dia José, 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 fiel até o fim Mesmo na dor ele não desistiu de seguir Fiel, fiel Fiel até o fim, Deus estava com ele, ele não abandonou Ele honra quem ele quer, ele é Deus, ele é fiel Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos cantar uma história poderosa Uma história de fé, perdão e vitória Nos leva à jornada de José, um jovem que enfrentou muitas adversidades Mas que nunca perdeu sua confiança em Deus, assim como José Todos nós enfrentamos momentos difíceis, momentos de traição, de dor, de injustiça Mas é no meio disso tudo que Deus nos prepara para algo grande Para que essa canção seja mais de palavras, mas de uma expressão de fé, coragem e esperança Que todos nós possamos nos lembrar de que, assim como José Nossos momentos e os tempos não são o fim, mas o início do plano, para o nosso Deus Não conte seus sonhos, pra quem não sonha com você Mas Deus tem um plano, Ele sabe o que fazer Nos desertos e nas tribulações, Ele nos guia No silêncio Ele trabalha, trazendo a vitória no fim do dia José, José, fiel até o fim Mesmo na dor, Ele não desistiu de seguir Fiel, 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 fiel até o fim Deus estava com Ele, Ele não abandonou Ele honra quem Ele quer Ele é Deus, Ele é fiel 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 Ele é fiel